Agora presta atenção, muda de assunto, Gabriel Almeida vai voltar com a gente Os traficantes da playboyzada, tem eles presos aí? Será que dormiram na xerozinha? Primeira coisa que você vai perguntar pro doutor Humberto Teófilo, meu amigo Eu quero saber se os playboyzinhos, traficantes de playba, dormiu na xerozinha Esses dois aí foram presos em flagrante por traficar drogas Eles estavam traficando onde? Ah, o Gabriel Almeida conta, fala Gabriel Pois é, Branquinho, eles estavam cometendo esses crimes dentro de um condomínio de luxo aqui em Goiânia Até porque a droga que eles estavam vendendo ali é uma famosa droga conhecida como meleca da maconha Uma droga muito cara, só pra você ter uma ideia, uma grama dessa maconha equivale a 250 reais Eu já pergunto agora, Branquinho, pro delegado se eles vão dormir na xerozinha Se eles vão continuar presos Delegado, boa noite pra você Eles continuam presos? Passaram por audiência de custódia? Boa noite Foi um dia apenas na xerozinha Já foram direto pra xerozona Acabou de ser convertida a prisão desinflagrante em prisão preventiva agora na audiência de custódia Tendo em vista a gravidade dos crimes Como você bem disse, essa meleca da maconha ou também conhecida como shatter É uma droga potencialmente destruidora Ela tem mais de 80% de THC E o que eles fazem? Eles pegam esse produto, essa maconha que tem esse THC Eles fazem um processo de decantação e assim ela vira uma meleca E com essa meleca eles colocam no cigarro, em vapors principalmente e revende Como você também destacou, é uma droga de cara Porque só pessoas com alto poder aquisitivo tem condições de comprá-la Exemplo, uma porção de cocaína é 60 reais E uma grama de meleca de maconha é 250 reais Então o que a gente presencia é novas formas, novas drogas Que acabam atingindo jovens São duas pessoas jovens que moram em mansões nesse condomínio Que nós entramos na casa deles Nós abordamos eles na praça desse condomínio E já estavam com droga Depois nós adentramos a sua residência Tendo em vista a justa causa Todas as presenças de indícios da prática do tráfico de drogas E encontramos as drogas também na casa dos dois Delegado, é muito comum a gente ver prisões de traficantes Apreensões de drogas em bairros mais periféricos De pessoas mais simples Nesse caso, são de pessoas com alto poder aquisitivo Só diz que eles moram em mansões A polícia está dentro desses locais Independentemente do poder aquisitivo Para combater o tráfico de drogas Eu sempre gosto de dizer aqui Eu sempre gosto de mostrar essa caneta aqui Essa caneta aqui não diferencia quem é pobre Quem é rico, quem é de classe média Cometer o crime vai ser preso O que nós estamos querendo dizer aqui Passar para a população? Que seja em bairro nobre Seja em bairro periférico Cometer o crime de tráfico de drogas E qualquer outro vai ser preso Como aconteceu agora Neste condomínio de luxo Então, nós vamos sim continuar atuando Em quaisquer pontos aqui da cidade de Goiânia Todo plantão A Polícia Civil A Central Geral de Flagrantes Que desde já eu quero parabenizar Todos os servidores Dessa unidade policial Que estão aí fazendo um excelente trabalho Todo plantão A gente faz aí No mínimo Só a Polícia Civil Duas prisões Por tráfico de drogas Por quê? Por que, Humberto? O tráfico Olha, mais de 80% dos crimes Estão direto ou indiretamente relacionados Às drogas Seja homicídio Roubo Furto Violência doméstica contra a mulher Tem droga envolvida Por isso O nosso foco Na repressão Como Polícia Civil Reprimir E chamar a população também Para nos ajudar Para compartilhar as informações Porque através desse compartilhamento De informações Que nós chegamos Aos pontos de drogas Nós chegamos Às bocas de fumo Que infelizmente aí Estão espalhados Por vários baixos Aqui de Goiânia Então, delegado Humberto Teófilo Responsável aí Pela prisão Desses dois E também pela apreensão Dessas drogas Infelizmente a polícia Tirando isso de circulação Viu, Branquinho? Volto com você E esses aí Dormiram uma noite Na xerozinha Bem diferente da casa Neles, né? De alto padrão Mexe com a playboyzada Tem o corró, né? Mas dormiram lá na xerozinha E depois Nossa, o que é aquilo lá, gente? Meu Deus Os caras pagam caro Para usar uma meleca Uma porcariada dessa aí Olha lá Meu Deus do céu E agora estão na xerozona Manda um abraço aí Para o doutor Humberto Teófilo Fala que esse bigode dele Está meio esquisito, hein, Gabriel? Valeu, Gabriel Daqui a pouco A gente volta